A Riopel, que pretende estar na vanguarda da inovação, apresentou na passada sexta-feira, em mais uma jornada do roteiro pela inovação de Famalicão, a sua nova marca, Tenoa, que consiste no desenvolvimento de têxteis sustentáveis com base na valorização de resíduos têxteis e agroalimentares. Inserida no projeto R4 Têxtiles, esta nova marca apresenta uma forte componente ecológica, já que o seu processo produtivo evita a utilização de matéria-prima virgem, de água e de energia. Tendo já apresentado a nova marca em diversas feiras, nomeadamente na Key House, em Munique, Alemanha, Albertina Reis afirmou que os países nórdicos são os que apresentam mais interesse nesta nova marca. Nós sentimos mesmo durante toda a apresentação, nós vimos a sentir isso até daquilo que são as solicitações diárias que a Riopéu recebe, mas dentro daquilo foi a feira. Sentimos que efetivamente a Alemanha é um mercado em potencial para todo este tipo de produto e inclusive os países nórdicos. Eu falo muito da Suécia normalmente porque efetivamente sentimos que abraçam muito bem estes projetos e colhem muito bem estas ideias. São mais estes países. Despertamos muita curiosidade, se perguntarmos se falarmos de francês, se falarmos de França, se falarmos de Espanha. Eu não queria muito falar de Espanha porque também é um ponto muito importante esta questão toda de termos efetivamente decididos e podermos fazer algo reutilizando. É um ponto fundamental em termos de promoção e efetivamente há muitos clientes interessados, mas eu vou dizer que os países nórdicos são efetivamente neste momento os mais interessados. Para além de querer estar na vanguarda da inovação, o administrador da Riopéu pretende fomentar a sustentabilidade. Esta marca vem inovar o conceito da Riopéu porque, como vos transmiti, nós estamos sistematicamente neste momento à procura da diferenciação através da inovação. E o projeto que demorou os dois anos e que não está acabado. Mas é uma situação que cada vez mais o consumidor vai exigir e que as empresas tenham. E se nós estivermos na frente e dermos conhecimento ao consumidor, e se a mensagem for bem passada do que é que está aqui, que é efetivamente um produto vencedor, nós podemos ter a certeza que podemos encontrar no futuro um melhor futuro para vivermos, para estarmos num melhor ambiente. O Edil Famalicense enalteceu, por sua vez, o caráter inovador do projeto. É um projeto arrojado, é um projeto onde o conceito de risco está presente, mas é bom ver as nossas empresas arriscar, dar passos, dar saltos qualitativos, do ponto de vista da melhoria dos seus processos de produção, criando aqui condições muito importantes do ponto de vista da eficiência da própria empresa, porque o aproveitamento dos subprodutos, que muitos classificam como resíduos, é importante também para melhorar a relação entre o custo e o benefício. Há aqui uma dimensão ambiental muito importante, sabemos que os resíduos são um dos maiores problemas do ponto de vista ambiental, e tudo que sejam contributos para a sua redução é obviamente bem-vindo, e ver uma empresa numa lógica empresarial adotar um conceito como este, é obviamente algo que nos compete assinalar. Por último, a dimensão da sustentabilidade intergeracional. Nós queremos de preferência deixar um mundo melhor do que aquele que o encontramos quando cá chegamos, e infelizmente ao longo de muitas gerações nem sempre assim foi. Hoje aqui vimos um caso concreto de uma iniciativa empresarial, no contexto empresarial, cujo objetivo é alargar dentro do seu universo, da sua produção, cada vez mais produtos e iniciativas desta metodologia, a utilização de um processo de produção que é mais do que amigo do ambiente, é amigo das gerações futuras, porque está a reduzir a chamada pegada ecológica, o que significa que está a salvaguardar o direito ao futuro. Isso é muito importante e as novas gerações estão certas que agradecem esta iniciativa. Este projeto revolucionário, cofinanciado pelo Compete 2020, insere-se no novo paradigma da economia circular. Com este passo, a Riupel propõe-se a fechar o ciclo na indústria têxtil. E aí A Riupel propõe-se a fechar o ciclo na indústria têxtil.